Um sonho foi realizado nesta segunda-feira dentro de um dos maiores hospitais públicos de Mato Grosso, o universitário Júlio Miller. Há 10 anos unidos, um casal de servidores da saúde resolveu oficializar a união e contou com a ajuda de amigos e familiares para realizar o casamento. A cerimônia ocorreu dentro da unidade pública de saúde, porque o noivo está internado sem previsão de alta. Eles estão juntos há 12 anos. Os dois são servidores públicos e hoje enfrentam a maior dificuldade da vida do casal. José Benedito tem 49 anos. Ele foi diagnosticado com câncer no testículo e durante o tratamento surgiram também dois tumores no pulmão. A família acompanhou toda a luta contra a doença. Passaram com muita dificuldade, toda a família, ela acompanhando, sempre junto, né? Quando a gente descobriu o problema dele da doença, a gente veio, veio aqui para o hospital, conseguimos internar. Aqui estava sempre de portas abertas para receber a gente toda vez que ele passava mal e a esposa sempre do lado, né? Ele está internado, mas o sonho de Alessandra é oficializar a união com tudo que manda o figurino. Uma missão difícil, mas não impossível. O problema de saúde do José não atrapalhou os planos dos dois, que com o auxílio dos amigos, resolveram se casar aqui mesmo, dentro do quarto do hospital, com direito até à música ao vivo. Os preparativos ficaram por conta dos familiares e amigos, com o apoio do Comitê de Humanização do Hospital Universitário Júlio Miller. Nada mais justo, né, que nesse momento a gente possa estar proporcionando a legalidade dessa situação. Então a gente buscou, reuniu alguns funcionários internos e viu a possibilidade em conversa com os dois, se os dois tinham essa necessidade e essa vontade. E aí corremos atrás de todas as possibilidades para se efetivar e hoje nós estamos aqui reunidos num grupo menor de amigos para poder proporcionar essa nova etapa, né, digamos assim, na vida dos dois. Fazendo esse tipo de trabalho, as ações ficam humanizadas, o acolhimento fica mais fraterno, porque é um evento que como não pode o paciente sair, se deslocar daqui, é feito dentro do hospital. Cedemos a sala de vidro, as cadeiras e todos participam, tanto faz o trabalhador como o usuário. Diante de um gesto tão bonito e original, para os convidados é difícil conter as lágrimas. De acordo com os médicos, João está curado do câncer, mas a fibrose pulmonar fez parar de funcionar quase 90% do pulmão e por isso o tratamento continua. Com o sonho realizado, a vontade agora é de voltar para casa. Se eu quiser, até mês que vem, nós estamos saindo daqui e nós estamos comemorando. Daqui para frente é só felicidade. Unir o útil ao agradável, então eu desejo toda a felicidade do mundo para eles. Agora eu estou feliz porque resolveu casar, os dois é bonito juntos, apoio bastante. É um sonho dele. É, também, um sonho dela também. Ah, e na nova etapa da vida, por que não pensar em aumentar a família? Eu não pretendo ter filha, ele disse que sim, né, mas eu não. É negociável? É, negociável, vamos ver, né, quem sabe. E aí